Ai, eu não vi vilotron na pedra, é horrível Não consegui ir pra frente nem pra trás Ai, eu tô de boa Se eu andar de vilotron na outra casa era melhor Era reto, não tinha pedra, né pedra Pra me incomodar Pobre coqueiro Ficou a cria dele É doido, é doido A cria dele, essa foi boa, João Vitor Mas é verdade, né, coitado Foi cortado Ficou esse borochózinho aí O que é borochózinho, Maria Vitória? Ah, uma coisa que veio na minha cabeça agora Já saiu lá também Ficou só esse toquinho aí Ainda tá cheio de coquinho aqui o chão Isso me deu uma ideia Fala aí, doido Doido? Eu? É ruim, não sou doido não, hein Então tá bom, né, doido? Eu, hein Mas ó, acho que podia pegar os coquinhos E fazer uma guerra de coquinho O que você acha? Hum, hum Hum, eu gostei muito dessa ideia, hein Até que foi uma ideia boa, doido Tá, então pega quantos coquinhos puder Então tá bom, né, doido? Hum, olha quantos Ali em cima também tem um monte Depois eu vou lá pegar Vem cá, coquinho Eu já peguei, né, pelo menos Vem cá, outro coquinho Você também Você também Tá, doido Aí, vamos juntando tudo Vamos ficar cheio de coquinho Acho que o João Vitor, né Que eu preciso ganhar dele Aham Hum, hum Esse aqui também Fica cheio Eita, cachorrada palatiço Como tá indo aí, hein, Maria Vitória? Eu tô bem, você? Eu também Ai, sai pra lá Fora de coqueiro, ó Aqui não consigo pegar os coquinhos Ai, olha quanto Tadinho Tadinho Só ficou isso dele Tá, agora vamos pegar Ai Cuidado com formiga Porque tem aí, hein Vou pegar mais aqui Ai, Maria Vitória Não foi formiga não Mas tá doendo muito Ai, meu dedinho Maria Vitória Eu cortei ele Nossa, João Vitor Você machucou Chucou o seu dedo Meu Deus, calma Calma, calma, calma Que eu vou falar com a mamãe Tá doendo Ó, mãe, 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 mãe Pronto, Sofia O assinho tá colocado Obrigada, mãe O que foi, Maria? O João Vitor, mãe O João Vitor Como assim, João Vitor, Maria Vitória? O que que aconteceu? Então, a gente tava brincando lá fora, né Aí ele tava no Vila Atroca Aí ele deu a ideia da gente brincar De guerra de coquinho, né Aí tá, a gente começou a brincar Na verdade a gente começou a brincar Aí, a gente Calma, Maria Vitória Calma Respira, respira Porque assim eu não entendo nada Que você tá falando, filha Desculpa, mãe É que eu vim correndo É que eu tô nervosa, tá? Porque eu fiz sangue Sangue? Sangue é onde? O João Vitor Meu Deus, ele se machucou É, ele se machucou no coqueiro, mãe Se machucou lá E ele tá lá chorando, mãe Olha pra você ver Tá bom, tô indo lá agora Meu Deus Corre lá, mãe Corre lá Meu Deus, Maria O que aconteceu? Tô subindo aí pra te contar Ai, que sacrifício Então A gente tava lá brincando, né Eu, mas João Vitor Aí ele inventou de fazer A guerrinha de coquinho Aí eu falei Que era uma ótima ideia, né Que eu tinha gostado Hum Aí a gente tava lá procurando os coquinhos, né Pegando lá Lá no pé do coqueiro, né Respira, Maria Fica calma Como a mamãe falou Senão eu não entendo O que você tá falando Tá bom, desculpa Mas é que eu tô muito nervosa Muito nervosa mesmo Ai Respira Inspira Tá Aí Ele foi lá mexendo no coqueiro E ele passou o dedo assim lá no coqueiro E acabou cortando o dedo Aí começou a sair sangue Muito sangue Muito sangue mesmo Eu fiquei desesperada assim Porque eu não sabia o que fazer, né Ele começou a chorar Falando que tava doendo muito Eu imagino Porque aquela vez que eu cortei minha testa Também doeu demais Eu vim correndo aqui chamar a mamãe Espero que ele não tenha que ir no hospital Nossa, Maria Meu Deus Mas vai ficar tudo bem A mamãe vai cuidar dele Igual ela fez com você A vez que você cortou a testa Então se acalma, tá bom? Vou tentar Eu vou tentar João Vitor Meu filho João Vitor Mãe Vem cá, meu bebê Tá doendo Calma Calma, meu amor Meu dedinho, mãe Olha Olha Eu cortei Ah, meu amor Filho, não chora não Tá doendo muito Calma Mamãe vai cuidar e vai sarar Vamos lá pra mamãe lavar Vamos Hum, tá bom Vamos lavar aqui no tanque Mas e se doer, mãe? Vai doer não, filho Vai doer não Mas vai arder com a água Vai não Vai sim Vai não, João Vitor Confia em mim Tem que lavar Senão vai ficar escorrendo sangue Então tá Deixa eu abrir aqui, ó Bem devagarinho assim Pra poder lavar Pegar sua mãozinha Não, mãe Vai doer Ai não, João Vitor Eu não quero Anda, João Vitor Não Não quero Por favor Por favor, mãe Não, 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 não Isso aí não vai parar de sair sangue, filho Mas isso aí vai ficar doendo Eu não quero que fique doendo Ó, vou te mostrar que não vai doer Se doer, eu vou gritar Tá bom Se doer, você pode gritar Aí eu tiro sua mãozinha dali Ah, então tá bom Seja forte e corajoso, João Vitor Você não é o Homem-Aranha Ai, ai, ai Tá vendo aí, ó Tá lavando Você nem... Nem tá sentindo dor Ai Eu tô sentindo só a água gelada Caindo no meu dedo Mas tá melhor Até que não tá doendo, não É, mas essa água tá gelada, hein É, né, filho Deixa eu sacudir sua mãozinha assim Pronto, ó Já limpei o sangue Agora a gente tem que tratar desse machucadinho Tá, mãe Vamos secar aqui Sua mãozinha Com cuidado Com cuidado que tá doendo É Ficar assim bem devagarinho, né, meu amor? Pra não machucar Eles voltaram Mãe, João Vitor Oi Senta ali Calma, vamos deixe chugar suas lágrimas Não precisa chorar, meu amor Já passou Mas a gente tá ardendo um pouquinho, mãe Ah, filho Pior é que eu nem tenho remédio aqui em casa Pra poder passar Tem que comprar Porque faz uma falta danada, viu? Mas a mamãe vai colocar um band-aid aí Tá bom João Vitor, você vai ter que ir no hospital? Eu acho que não Tomara que não Porque eu não quero ir no hospital nenhum, não Não, Maria Ele não vai ter que ir no hospital, não Se fosse mais grave, até lia Mas não vai precisar Vou lá pegar o band-aid Tá bom, mãe Tá saindo muito sangue, João Vitor? Muito, muito, muito mesmo Mas aí A minha mãe pegou E levou lá no tanque e lavou E parou de sair sangue Mas ainda tá cortado Ai, ah, João Vitor Bem que a minha mãe te falava Toma cuidado onde você coloca a mão Porque pode ter farpa Você pode cortar o dedo Mãe sempre tá certa, tá vendo? Eu sei Nunca tinha cortado o dedinho no coqueiro, antes Doeu, hein É estranho que uma coisa tão pequena possa doer tanto Só tá um cortadinho E saiu muito sangue É Mas eu sei bem como é Eu também doeu muito Eu não me lembro de ter machucado assim Que saiu muito sangue Que bom, Sofia Que bom Levanta a mão e agradece Deixa eu pegar aqui um bandedinho Pra colocar no dedinho do João Vitor Acho que eu vou pôr esse aqui Aqui, filho Me dá o seu dedinho Aqui, mãe É esse daqui, né? Aí é esse ou esse? Esse aí que você tá na mão Então é esse Deixa eu botar aqui o bandedinho Ai, me cuidado pra não doer Vai doer não, filho Ó Calma Já tá quase acabando Prontinho Prontinho, meu amor Ó Já fiz o curativo Deixa eu te dar um beijinho Que aí vai sair a já já Ah, com seu beijinho Vai sair a já já mesmo Maria Vitória, João Vitor Chegou aqui apavorada Ela tava até Com a respiração assim Rapidão Verdade Ela tava muito preocupada com você Ah Obrigada pela preocupação, Maria Quando você machucou aquela vida Eu também fiquei muito preocupada Eu sei, João Vitor Eu não sabia o que fazer Assim Eu vi o seu dedinho cheio de sangue Aí começou a me bater Aquele desespero E eu não sabia se corria pra lá Se corria pra cá Se não Daqui a pouco eu ia até Meter a cara no muro Mas é sério, tal O desespero foi muito grande Eu imagino, filha Quando eu vi o João Vitor lá fora Também O dedinho dele machucado Me bateu um desespero Ele já tava chorando Tadinho É, mas eu sou forte Eu sou o Homem-Aranha Tu é doido, tu é doido Mas formiga me deu Uma ferroada também Ué, João Vitor Tadinho, filho É onde? Tá doendo? Não, não Foi só na hora Mas agora já passou Ai, meu Deus, João Vitor Tem muita formiga Ó Eu não quero mais você se brincando Perto daquele coqueiro, tá bom? Porque lá tem muita formiga Pode morder vocês E também vocês podem se machucar Igual aconteceu com o João Vitor hoje Ficar brincando assim Perto de coqueiro É muito perigoso E qualquer outra árvore também Pode machucar Ficar brincando em lugar Que tem farpa Pode entrar farpa no dedo de vocês É muito, muito perigoso Isso eu não quero mais Escutou sim o João Vitor? Sim Escutou, Sofia? Sim, mãe Escutou, Maria Vitória? Sim, mãe Então tá combinado, hein? Longe do coqueiro Mais com aquelas formigas lá Que tem um monte Mas vai ser arar, meu amor? Olha, agora eu não preciso mais ir na escola Não tem como eu escrever Ah, João Vitor Ó, já tá pensando em não ir na escola, tá vendo? Só você mesmo, João Vitor O que, gente? Eu só comentei Vou pegar aqui um livrinho pra ler pra eles Então, gente Hoje o João Vitor tava brincando lá E acabou se machucando Como vocês viram aí Mas agora já tá tudo certo Bom, então isso foi o vídeo de hoje Espero muito mesmo que vocês tenham gostado Deixa o like se ainda não deixou Se inscreve no canal se ainda não for inscrito E ativa o sininho das notificações Pra você não perder nenhum vídeo Se inscreve nas babes É roubar três bp de uma mãe Vou dar banho neles Aí vou ler esse livrinho aqui Pra poder ver se eles dormem um pouquinho Porque tá de tarde Tá frio também Super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fiquem com Deus Até a próxima Olha, gente Como é que tá o tempo aqui hoje Bem nublado Bem frio Deixa eu ir lá dar banho neles Daqui a pouco o João Vitor Nem banho vai querer tomar Ele já não quer, né? Tchau